Queridos, eu vi uma pegadinha em que uma pessoa perguntava para um rapaz O que você acha do camarada ser homossexual, ser isso, ser aquilo? Perguntou alguma coisa ligada assim a sexualidade Eu não sei quantos viram essa pegadinha, aí o cara fala, isso é absurdo, e tal, que isso, e ele soltou o verbo Lá pelas tantas, chegou um cara enorme, forte pra caramba, encostou do lado Aí o cara dá pegadinha, entrevista, ele pega o microfone, está aqui, aí vira para o cara que acabou de chegar E fala assim, você, e você, o que você acha do assunto tal, 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 da homossexualidade e tal? Ele fala, não, eu acho super normal e eu tenho maior raiva de preconceituoso Quando eu vejo preconceituoso, eu quebro a cara, eu arrebento o cara todinho, eu estouro o cara, eu tenho maior ódio e tal Aí ele voltou o microfone, e aí, e você, o que você me acha? Eu acho que eu concordo com ele, ele tem que bater nesses caras, é um absurdo, tal, e tal Eu acho que, poxa, esses caras são pessoas maravilhosas e tal Meus amados irmãos, muitas vezes, muitas vezes Nós estamos sem opinião Sobre a nossa própria vida Sem opinião sobre o nosso próprio destino A gente fala uma coisa hoje, fala outra amanhã Tem um plano hoje, tem um plano amanhã Dependendo de quem está perto, dependendo da pilha que alguém botou Dependendo de o que estão falando na hora Dependendo de uma circunstância ou de outra A gente muda de opinião Nós estamos chegando no fim do ano, o que você planejou para esse ano? O que você planejou? Ah, pastor, eu planejei emagrecer 20 quilos E aí, como é que está? Engordei 15 E aí, pastor, que não dá, ué Vamos botar para fora pelo menos uns 15 aí Para começar o projeto do zero de novo Ah, eu planejei para dar uma conta E aí, o que você fez? Ah, pastor Não deu não, mas O que você fez para poder levantar um dinheiro e pagar essa conta? Ah, não deu não Porque eu não vou parar de sair, né, pastor? Não vou parar de viajar, né, pastor? Troquei de carro, né, pastor? Mas o que você pode fazer? Esse ano ainda, para tentar pagar essa conta Ou pelo menos minimizar esse prejuízo O que você pode fazer? Você muda de opinião toda hora Você falou que ia fazer uma coisa Depois você faz outra Alguém, você estava juntando dinheiro Você estava com 5 mil reais ali Que você juntou para pagar uma conta de 15 mil Mas já era um terço já Aí vem alguém e fala assim Vamos para Búzios? Aí você vai e estoura 5 mil O cara, você tinha uma conta para pagar Você planejou Você não pode ir para Búzios agora Você tem que ir para Búzios Só se for a uma loja lá do Mercadão de Madureira Entendeu? E você vai lá Você não pode ir para longe Você não pode agora Você tem que entender Que o seu projeto Não pode ser descartado Queridos Há pessoas que Se equivalem Em termos de potencial Os dois jogam o mesmo futebol Os dois têm a mesma capacidade como professor Os dois têm a mesma capacidade Como engenheiro Como mecânico Como pedreiro Como manicure Como cientista Mesma capacidade Mas tem uma coisa que os diferencia É a motivação Muitas pessoas perguntam Pastor Define você em uma palavra Eu falo motivação Porque muitas vezes você olha para mim aqui E você pensa que eu estou no manais Lembra desse dia Quem lembra dessa expressão No manais Você que tem mais de 40 anos Parabéns Deus te abençoe É antigo isso Às vezes a pessoa pensa Não, não é não É porque é o seguinte Não é porque o momento é tranquilo não Não é porque está tudo bom não É porque uma coisa Que realmente é muito forte no meu coração Diante das lutas que eu enfrento E das minhas imitações É a motivação Motivação vem da palavra motor Quem está motivado não fica parado Quem está motivado age Está todo mundo dizendo assim Não vai ter jeito E ele está falando Vou tentar Quem não tem motivação Tem tudo para acontecer E mesmo assim ele fala Acho que não vai dar Quem tem motivação Está todo mundo falando Você não vai chegar Você não vai conseguir Ele fala Eu vou correr até o fim De repente tem um atraso no voo E eu pego esse voo ainda Uma vez eu estava em Nova York E eu tinha um voo E eu peguei um engarrafamento maluco E se eu perco aquele voo Pensa num cara Lascado Duro Ter comprado a passagem Ia ser um absurdo E eu peguei um engarrafamento E o cara falou Nem adianta mais Eu falei Nem adianta assim Corre e vão para o aeroporto Vão para o aeroporto Cheguei lá O voo estava atrasado em três horas E eu peguei o voo O motivado ele vai cara O motivado ele Todo mundo falando para ele Meu irmão Já está uma hora atrasado O voo já saiu até uma hora Não interessa Eu vou para lá Não tinha os aplicativos que tem hoje Que você vê onde está o voo na hora não Eu não sabia Eu falei Eu vou para lá Vou para lá Sei lá meu irmão Precisa de um outro voo depois Os caras estão precisando de alguém Para limpar o porão Eu vou dentro do avião Limpando o porão Eu não sei Eu vou para lá Cheguei lá O voo estava atrasado em três horas Cheguei uma hora atrasado Beleza Entrei Peguei o voo Nós precisamos entender Qual é a nossa motivação E esse texto aqui Ele vai falar De um desafio Que é grande demais E quando o desafio é pequeno Você pode até estar desmotivado Se você dá conta dele Se eu falo para você Paga uma conta de dez reais aí Paga dez reais Mas se o desafio é muito grande Se você não tiver uma grande motivação Você não chega Você não vai alcançar Você não vai realizar O que Deus planejou para você E toda vez que Deus planejou para você Nunca é do seu tamanho Porque se for do seu tamanho Você não precisa de Deus Você faz Sempre quando é plano de Deus É maior que você Sempre quando é plano de Deus É uma coisa Mais forte que você Mais trabalhosa que você Mais inteligente que você E aí você vai ter que depender Desse Deus Para chegar lá Por isso eu queria que você Abrisse sua Bíblia em Juízes Capítulo 6 Você conhece talvez Essa história Eu vou ler um pouquinho dela Eu vou te contar o resto É a história de Gideão E o título da mensagem é Quando o desafio É grande demais Se você tem um desafio grande Se você tem uma situação complicada Se você tem uma coisa Que você planejou No dia 1º de janeiro E nós estamos chegando Já ao final do ano E você está longe dela Se você tem alguma coisa Mal resolvida na sua casa Na sua família Essa mensagem é para você Gideão Juízes 6 De novo os israelitas Fizeram o que o Senhor reprova E durante sete anos Ele os entregou Nas mãos dos midianitas Os midianitas dominaram Israel Por isso Os israelitas fizeram Para si esconderijos Nas montanhas Nas cavernas E nas fortalezas Sempre que os israelitas Faziam as suas plantações Os midianitas Os amalequitas E outros povos da região A leste deles As invadiam Acampavam na terra E destruíam as plantações Ao longo de todo o caminho Até Gaza E não deixavam nada vivo em Israel Nem ovelhas Nem gado Nem jumentos Eles subiam trazendo Os seus animais As suas tendas E vinham como enxames E gafanhotos Era impossível Contar os homens E os seus camelos Invadiam a terra Para devastá-la Por causa de midian Israel Empobreceu Tanto Que os israelitas Clamaram Por socorro Ao Senhor Olha que situação Tem povos midianitas Povos amalequitas E alguns povos do oriente Que toda hora Invadem Israel Israel está desprotegido Seus muros Estão derribados A cidade Não está fortalecida E agora Toda hora O inimigo entra Rouba o que eles plantam O que eles colhem O que eles produzem Rouba tudo Humilha os caras Fazem o que querem Israel está Sem condição De garantir O seu pão de amanhã Se ele juntar Um pouquinho de trigo Um pouquinho de farinha Para fazer um pão amanhã Vem alguém Rouba tudo E ele passa fome amanhã A situação é desesperadora Mas foi nessa hora Que eles clamaram ao Senhor Talvez o ano inteiro Você passou um perrengue danado Uma luta danada E você está longe Do seu alvo Mas você está longe Do seu alvo Porque você buscou Solucionar o seu problema A única coisa Que você ainda não fez De todo o coração É buscar o Senhor Você buscou um jeito De reconciliar com a pessoa Você buscou um jeito De pagar uma conta Você buscou um jeito De terminar um curso Você buscou um jeito De completar um mestrado Você buscou um jeito De ser promovido na empresa A única coisa Que você não buscou um jeito Foi de ter mais intimidade com Deus Você começou o ano Nesse nível Você está acabando o ano Nesse nível Você caiu Você começou o ano Com um número De responsabilidades na igreja Talvez agora Você está com esse número De responsabilidades na igreja Mas espiritualmente Você caiu Você faz mais Mas é menos Você está em Deus De menos E faz para Deus De mais E o que Deus mais quer de você Não é que você faça É que você esteja Tanto que a gente Vai ver Lá em João Capítulo 15 Que ele diz Eu sou agricultor Vocês são as varas Permanecem em mim E eu permanecerei em vós E eu vos abençoarei Ele só está dizendo Permaneçam em mim Algumas pessoas Acham Que precisam trabalhar Dez horas Para resolver um problema E por isso Oram cinco minutos Talvez se orassem Dez horas Resolveriam o problema Em cinco minutos Deus Não está muito preocupado Com o que você está fazendo O fazer É uma consequência Do estar Mas Deus está muito preocupado Com a igreja Pós-moderna Que nós somos Que está mais preocupada Consigo mesma Do que No estar com ele No senti-lo No vivenciá-lo No experimentá-lo Hoje eu estava escutando Uma música Do Ministério Zoi Você me leva ao deserto Quem conhece a música? É de mar, né? Você me leva ao deserto Para estar comigo Você Em você Eu descubro quem sou São frases assim Tremendas Tremendas E aí depois Eu escutei Uma outra música Que é uma música Que diz Liberta-me de mim E aquela música É cantada Pela Luma Eu pido E ela vai dizer assim Porque o bem Que quero fazer Esse eu não faço O mal Que eu não quero Esse eu faço Liberta-me de mim Ela pega a frase Do Paulo E dá um grito Liberta-me de mim O problema sou eu Porque quando eu estou No teu espírito Eu não faço isso Quando eu estou cheio de ti Eu não faço isso Irmãos Quando a gente está Enfraquecido em Deus Uma tentação Desse tamanho Parece um gigante Pastor Eu não consigo me controlar Na área sexual Claro Você não lê Bíblia Você não lê Bíblia Que é isso? Não lê Você não lê Você não mora Você não mora Você não lê Bíblia Você não mora Então Uma tentação Vira um negócio Desse tamanho Vira insuportável É uma montanha Aí você fala Não é que eu Eu tenho mais desejo Que eu tenho Mais desejo que ninguém Mais desejo que ninguém Você não é pior Do que ninguém Nem melhor que ninguém Você é humano Tem desejo igual todo mundo Só que tem gente Que tem mais controle Que você Só isso Não, não Que eu sou meio tarado Você não é não Não é não Isso é normal Você só não tem A blindagem do espírito Você só não é apaixonado Por Deus Você só não tem Vício No espírito santo Ah, meus queridos Esse povo está desesperado Aí eles resolveram Clamar ao Senhor Demorar, hein Será que você está demorando? Versículo 7 Quando os israelitas Clamaram ao Senhor Por causa de Midian Ele lhes enviou Um profeta que disse Assim diz o Senhor O Deus de Israel Tirei vocês do Egito Da terra da escravidão Eu os livrei Do poder do Egito E das mãos De todos os seus opressores Expulsei-os E dei a vocês A terra deles E também disse a vocês Eu sou o Senhor O seu Deus Não adorem os seus deuses Os amorreus Em cuja terra vivem Mas vocês Não me deram ouvidos Quando eles clamaram ao Senhor Deus tratou Fez uma DR com eles Falei Tirei vocês do Egito Para vocês prosperarem Vocês vieram para cá Começaram a adorar Os deuses dos amorreus Vocês não tem vergonha Na cara não Eu abençoo vocês E vocês buscam As coisas Que me desagradam Poxa vida Poxa vida Olha o que vocês fizeram Versículo 10 E também disse a vocês Eu sou o Senhor O seu Deus Não adorem os deuses Os amorreus Mas vocês não me deram ouvidos Versículo 11 Então o anjo do Senhor Veio e sentou-se Sob a grande árvore de Ofra Que pertencia ao Bias Rita Joás Gideão, filho de Joás Estava malhando trigo Num tanque de prensar uvas Para escondê-lo Dos midianitas Então o anjo do Senhor Apareceu a Gideão E lhe disse O Senhor está com você Poderoso guerreiro Meu Deus Que isso? Ah Senhor Gideão respondeu Se o Senhor está conosco Por que aconteceu tudo isso? A gente está numa perrengue aí Senhor A gente está de brincadeira Onde estão Todas as suas maravilhas Que os nossos pais Nos contam Quando dizem Não foi o Senhor Que nos tirou do Egito Mas agora O Senhor nos abandonou E nos entregou Nas mãos de Midian O Senhor se voltou Para ele e disse Com a força Que você tem Vá libertar Israel Das mãos de Midian Não sou eu Quem o está enviando Ah Senhor Respondeu Gideão Como posso libertar Israel Meu clã É o menos importante Manassés E eu sou o menor Da minha família Eu estarei com você Respondeu O Senhor E você derrotará Todos Os Midianitas Como se fossem Um só homem E Gideão Prosseguiu Se de fato Posso contar Com o teu favor Dá-me um sinal De que és tu Que estás Falando comigo Peço-te Que não Vais embora Até que eu volte E traga a minha oferta E coloque Diante De ti Meus amados Eu não vou continuar lendo O capítulo 6 Mas aqui nós temos Um momento interessante Tem um homem Que está Malhando um trigo Aonde? Num lugar De fazer vinho É um lugar pequenininho Está caindo um monte de coisa No chão Está caindo um monte de coisa Na água Está caindo um monte de coisa Em lugares inapropriados Mas ele está Num cantinho aqui Malhando um trigo Para arrumar uma farinhazinha Fazer um pãozinho Fazer um bolozinho Fazer uma refeiçãozinha Garantir Alguma coisinha Ele está morrendo de medo De chegar alguém e roubar Então ele está fazendo Um pouquinho ali Escondidinho Ele ouve uma voz Dizendo Poderoso guerreiro Ele olha e fala assim Quem? Sua errou o endereço Deus fala É com você que eu estou falando Ele fala O senhor deve estar De brincadeira O senhor está comigo Nós estamos lascados Eu estou aqui Malhando um trigo Aqui num lugar Aqui não tem nada a ver Estou perdendo quase que A produção toda aqui Do que eu estou fazendo Com medo Porque se não alguém Rouba tudo Eu não tenho mais paz Eu não consigo sair daqui Para ir para o bairro Em paz Eu tenho que passar Por tiroteio toda hora Negócio doido Nós perdemos a credibilidade Os governadores Da nossa cidade Estão todos presos Os presidentes De assembleias Estão todos presos Está todo mundo preso Já ouviu esse filme Em algum lugar Nós não temos mais paz O salário do funcionalismo Não está garantido É uma aberração O que está acontecendo aqui O senhor vem falar Que o senhor está com a gente Aí Deus fala assim Ei Vá você libertar o povo Ele fala assim Eu Eu acho que o senhor Não está lembrando Eu sou da família Mais pobre da cidade O senhor sabia disso? Na minha família Não tem guerreiro nenhum Só tem pobre Só tem pobre E da família O mais ferrado Sou eu Foi o que ele disse O mais ferrado Sou eu Aí Deus vira para ele E fala o que? Vá Na força que há Em ti Ele fala assim Estou começando a acreditar no senhor Deus dá um sinal para ele E ele vai à luta Agora Ele tem que convocar as pessoas Ele tem que chamar as pessoas Dá uma olhada no capítulo 7 De madrugada De madrugada Jerubaal Isto é Gideão E todo o seu exército Acampou junto A fonte de Arod O acampamento de Midian Estava ao norte deles No vale perto do monte Moré E o senhor disse a Gideão Você tem gente demais Para eu entregar Midian Nas suas mãos Gideão convocou E vieram milhares de pessoas Para lutar contra os Midianitas Ele nem acreditou Ele não sabia que era líder Ele estava sozinho Marando o trigo Ele agora convoca E milhares de pessoas Até o chamado dele Ei, tem muito líder aqui Que nem sabe que é um baita líder Tem um monte de gente aqui Que nem sabe Que se você começar a liderar Alguma coisa no reino de Deus Você vai fluir Você nem sabe Que se você montar um negócio Você vai arrebentar E vai dar emprego Para um monte de gente E vai prosperar E vai dar ofertas maravilhosas Para muitas coisas E muitas pessoas que precisam Você às vezes não tem noção Do potencial da tua convocação Agora olha o que diz o texto E o Senhor disse a Gideão Você tem gente demais Para lhe entregar Midianas Suas mãos Afim de que Israel Não se orgulhe contra mim Dizendo que a sua própria força O libertou Anuncie pois ao povo Que todo aquele que estiver Tremendo de medo Poderá ir embora Do monte de Leade Então 22 mil homens partiram E ficaram apenas 10 mil Ele tinha 32 mil homens Ele falou Quem está com medo Pode ir embora 22 mil estavam com medo Quando você Recebe uma liderança de Deus Até quem está com medo Tu te segue Até quem não acredita Vai porque você acredita 22 mil foram embora Ficou com 10 mil Ele tem que encarar Os sanguinários Midianitas Com 10 mil A tarefa ainda é muito difícil Mas pelo menos ele tem 10 mil Versículo 4 Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão Ainda há gente demais Desça com eles a beira da água E eu separarei os que ficaram Ficarão com você Se eu disser Este irá com você Ele irá Mas se eu disser Este não irá com você Ele não irá Assim Gideão Levou os homens a beira da água E o Senhor E o Senhor lhe disse Separe os que beberem água Lambendo-a Como faz o cachorro Daqueles que se ajoelharem Para beber Daqueles que se ajoelharem Para beber O número dos que lamberam a água Levando-a com as mãos A boca Foi de 300 homens Todos os demais Se ajoelharam Para beber Teve mais um teste aqui Deus fala para ele Leva agora esses 10 mil 22 mil Eu fui embora Estava com medo Ficaram 10 mil Leva para a água Fala assim Para beber água Quem se ajoelhar Para beber água Lavar o rosto E tal Para mandar embora Que é lerdo É lerdo Como fala meu filho É lerdo Johnson Esse é lerdo Johnson Pode ir embora Tá certo? Agora Os que ficarem na espreita Pegarem a água E trouxerem a boca Em atitude de vigília Porque medianita Podia chegar Esse você vai levar com você 300 Agora imagina só Um povo empobrecido Não tem arma de guerra Vai enfrentar um povo sanguinário Milhares de medianitas Com apenas 300 homens agora É massacre certo É derrota certa É morte garantida Mas Gideão foi E Gideão venceu E Deus a vitória a Gideão E com 300 homens Eles venceram a batalha Contra milhares e milhares De medianitas Queridos Quando o desafio é grande demais A gente tem que se lembrar De quatro coisas Primeira coisa Que você tem que se lembrar Se o teu desafio é grande demais Um detalhe em sua vida Pode definir seu sucesso Um detalhe Você vai ganhar Essa parada Você vai mudar a sua história Você vai mudar o seu nível Você vai mudar de fase Você vai ganhar dez vezes mais Do que você ganha Você vai dar um up no seu casamento Você vai mudar a história Do seu relacionamento com o seu filho Num detalhe Num detalhe Um detalhe Veja você Que no versículo 5 Foi um detalhe Que definiu Que ele estava preparado Para uma batalha Foi não abaixar Para beber água Foi puxar a água Com a mão Para trazer a boca Um detalhe Qualifica você Para uma tarefa Dada por Deus Um detalhe Qualifica você Para um milagre de Deus Um detalhe Qualifica você Para ser usado por Deus Um detalhe Você precisa entender Que uma simples pedra Derrubou o gigante Golias Você precisa entender Que cinco pães E dois peixinhos Alimentaram dez mil pessoas Coisas simples Que Deus usa Para grandes realizações O que é um segundo Para um corredor de cem metros Muita coisa Um segundo determina Quem é o campeão Quem leva a medalha de ouro E quem nem medalha Vai levar O que é um minuto Para quem tem um infarto Pode determinar a vida ou morte Um minuto Se tivesse chegado Um minuto antes Ele tinha vivido O que é uma hora Para quem tem um bebê No colo Chorando de fome É uma eternidade A uma hora não é nada Um minuto é nada Um segundo não é nada Depende do momento Que você vive Da circunstância Que você vive Da carência Da luta que você vive Querido Um detalhe Muda tudo Você não pode Desconsiderar nada Tem gente que diz Isso eu não mudo As vezes você não quer mudar O detalhe Tem gente que vem na igreja Não falta culto Vai na célula Só que na área Do namoro Ele não leva Deus A sério As vezes É só esse detalhe Para Deus mudar A tua vida As vezes você vem Na igreja É legal Com as pessoas Bacana Trabalha na igreja Só que você Não é fiel Dizimista As vezes É esse detalhe É esse detalhe Que fez Deus Ainda não abençoar A tua vida financeira Ah mas é Eu faço tanta coisa boa Pois é Mas é o detalhe As vezes Você é uma pessoa Agradável Bacana Dizimista Frequenta a célula Mas você nunca Se decidiu Por servir a Deus Você está na igreja Mas não conte com você Você só apoia Eu só apoio Você nunca lidera Você nunca se embrenha Você nunca paga o preço E é esse detalhe Que Deus quer que mude O dia que você fala assim Deus me usa Aí Deus te dá Tudo que você precisa Porque Ele quer te usar Qual o detalhe Que falta mudar Na tua vida Qual é a circunstância Que você ainda reluta Em mudar Diante de um desafio Maior que você De um desafio Grande demais Lembre-se Um detalhe Em sua vida Pode definir seu sucesso Um detalhe Parar de andar Com alguém Pode mudar a sua vida Tem pessoas Que eles servem Para você Como Uma referência Tudo bem Só tem um problema Ele não aceita Que a tua luz Brilhe Ele se acostumou Em ser tua referência Você nunca pode Ter luz própria Volta e meia Você tem uma ideia Ele fala assim Ah isso aí Hoje está de feio demais Ele acaba com a tua ideia No início E você Não fez essa ideia Vem um outro Zé Ruela Pior que você Fez e se deu bem E foi abençoado E você não fez Você teve medo Porque você ouviu Um Zé Ruela E não ouviu A voz de Deus Um detalhe Um detalhe Se eu fosse ouvir As vozes que me falaram Para não vir para a Barra da Tijuca Para pastorear uma igreja Numa escola municipal Com menos de 30 pessoas Se eu fosse escutar as pessoas E foi gente bem Gente que me amava Não era gente ruim não Não era gente que queria O meu mal não Era gente que estava Preocupado comigo Como é que você vai Com mulher e dois filhos Para um desafio desse Uma arrecadação na igreja De 3 mil reais por mês Como é que você vai fazer isso Você está doido Como é que você vai comer Eu tinha que escolher Ouvir essas pessoas Que queriam o meu bem Só não eram A voz de Deus Para a minha vida Naquele momento Quem estava dando opinião Eram eles Não era o Espírito de Deus Cuidado Um detalhe Um detalhe Pode definir seu sucesso Ou seu fracasso Segundo Quando o desafio é grande demais Lembre-se Que se Deus te deixou Passar por essa Ele tem uma saída Ainda que maluca Se Deus te deixou Com essa situação Que você está enfrentando Se Deus permitiu Se Deus permitiu Essa situação Pavorosa Que você está tendo Que encarar Ei Ele tem uma saída Ainda que maluca Aliás Sempre é maluca Quando o negócio É ruim demais Quando o negócio É complicado demais Só tem saída maluca Porque saída normal Não tem jeito Porque o negócio É doido Que você está já O negócio É enroscado já Então tem que ser Uma saída maluca Mas Deus tem uma saída Ainda que maluca E aí agora É hora de você ser maluco Por Ele Para entender Qual a maluquice Que Ele quer fazer Na tua vida Às vezes Você é funcionário De uma empresa Há 20 anos E você ganha Um salário De 3 mil reais 4 mil reais 5 mil reais E você fica ali Naquele salário E você fala Eu não vou nunca pedir demissão Porque é meus direitos Meus 40% Em cima do fundo E tal E esses 40% Em cima do fundo Esse negócio todo Se você tivesse seguido Um insight Que Deus te deu Um plano Que Deus te deu Um pensamento Que Deus te deu Esses 40% Em cima do fundo Em um ano Você tinha recuperado A partir daí Só love Só love Só love Passou você daqui Vou pedir demissão amanhã Ei O problema é teu Eu não estou falando Para você fazer alguma coisa Eu só estou falando Que a intimidade O permanecer Precede o agir O estar Precede o fazer Se você ficar Íntimo dele Se você buscar o Senhor De forma muito intensa Se você não tiver Pressa de falar com ele Se você não falar Só tenho 5 minutos Para ler a Bíblia Aqui rapidinho Para sair Aquela leitura Que tu nem sabe Que leu Se você se concentrar Em estar no Senhor O Senhor Pode te dar uma direção Ainda que maluca Veja só você Ele Eu não sou ninguém Eu sou da família Mais pobre Cara Convoca o povo Para lutar Gente Quem quer lutar Sob a minha liderança 32 mil Já ficou maluco 32 mil pessoas Aí Deus fala Tu acha que eu vou te deixar Lutar contra 32 mil Se achar que vocês fizeram a vitória Não Minha saída não é fácil não Sempre é maluca Pergunta quem está com medo Manda embora Gente Duvido que tenha Mas vou perguntar Tem alguém com medo 22 mil Fui embora 22 mil Fui embora Pensa no povo sincero Sobraram 10 mil Aí ele fala Pô caralho Os medianitas Com 10 mil Não é fácil não Mas Vamos lá Aí Deus fala Tu acha que eu vou te deixar Com 10 mil Pô Deus Pô Está de brincadeira agora Não 10 mil Aí você vai falar Que os 10 mil Eram fortes E venceram Não Teste da água Sobram 300 Senhor Está de palhaçada comigo Não pode ser sério isso Não É sério Vai com 300 Senhor Pode ser É Por que senhor Porque eu sempre tenho Uma saída maluca Para revelar meu poder Eu sempre tenho um jeito De fazer alguma coisa Que você sabe Que não foi você Foi o meu poder Aqui na igreja Tem um monte de coisa Que é coisa maluca Tudo maluco Cheio de coisa maluca Esse lugar aqui é maluco Esse lugar é maluco Quando você procura Você procura na barra Você não vai achar Um lugar igual a esse É o melhor lugar Para espetáculo Da barra É esse aqui Não tem para barra music Com cheiro de cachaça Não tem para ninguém Isso aqui é um milagre de Deus Mas um milagre maluco De um dia Que Deus falou comigo Claramente Começa a procurar E eu falava para a igreja O tempo inteiro Esse ano Vamos comprar o terreno Esse ano Vamos comprar o terreno Esse ano E o povo daqui Falando Passou agora Viajou na maionese Como é que é Viajou na batatinha É Viajou na maionese Até que um dia Um cara chegou E bateu no meu ombro Falei assim Não vai comprar o meu terreno Não Falei Seu terreno Qual o terreno Aquele terreno Assim assado ali Em frente de pontões Falei Rapaz Seu terreno é caro demais Cada hora um preço Não tem condição De comprar não Ele fala assim Pastor Cada vez que você fala Que vai comprar esse ano Terreno A minha mulher me cutuga Perguntando se dá para vender Para a igreja o meu terreno Eu falei assim Você está frequentando a igreja Ele falou assim Desde o início do ano Quando eu falava aquilo Deus estava falando Com um homem Deus tem uma saída maluca Deus tem um jeito maluco Deus tem um jeito dele De fazer Meus irmãos É impressionante Como Deus é maravilhoso Eu não sei se isso aconteceu Com você Mas eu já cheguei Em repartições públicas Já cheguei em lugares Para resolver problema E assim Eu chego lá E aquela fila Aquele negócio E não tem jeito E lá para a estrada Alguém fala Pastor Josué Oi Fala assim Pastor O que você está fazendo aí? Ah Estou com um problema aqui Muito grave É isso 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 Me passa aqui O número do protocolo O senhor pode voltar amanhã? Posso Está bom O dia seguinte eu volto Está tudo resolvido Um dia Um dia Um amigo foi Eu ia viajar para fora do Brasil Um amigo meu Falou assim Ah cara Eu vou lá na Na sala VIP lá Que eu vou ver se tem um amigo meu lá Que eu acho que ele pode te dar lá um Uma cortesia Falei Sério cara? Pô isso é bom demais Adoro cortesia Aí Nós fomos lá Quando cheguei lá na sala VIP Que ele ia procurar um amigo dele Olhou Não viu o amigo dele Aí uma moça fala assim Pastor Josué Falei Oh glória Deus Tu és maravilhoso Oi querida Tudo bem? Ah calma que eu vou falar com o gerente aqui Agora pastor Foi ela Pastor o gerente Falou que o senhor é muito bem vindo Eu falei Deus é muito bom Quantas vezes esses mimos de Deus Essas provisões de Deus Esses milagres de Deus Mas tem dia também Que você senta no asfalto quente Tem dia também Que você passa fome Sim ou não? Não deu nem tempo de comer Tem dia que dá azia Azia eu não tenho mais Porque eu pereia na diácula Mas eu tive azia demais Porque eu não comia direito Aí deu Deu É Gastrite né? Tem dia que você não sabe Como é que vai resolver o problema de amanhã Tem dia que você Não sabe Como você sai daquele buraco Mas tem dia que vem O mimo de Deus Deus é Deus de provisão Eu tenho que crer Você tem que crer Que Deus tem uma coisa maluca Para fazer Se preciso for Para resolver o problema da tua vida Agora seja fiel a Deus Não tenta resolver com safadeza não Não tenta resolver Botando os outros no buraco não Não tenta resolver com mentira não Porque a saída maluca É de um Deus de amor Não é de um Deus de mentira Em terceiro lugar Se o teu problema é grande demais Lembre-se Que Deus não conta com covardes Olha o que Deus falou para ele Gideão Valente guerreiro Valente guerreiro Depois ele fala assim Eu acho que o senhor está enganado É só eu Valente guerreiro Como é que eu vou enfrentar a medianita Deus fala para ele Vai Na tua força Que Deus estava dizendo Ei Você não é o que você vê em você Você é o que eu vejo em você Você não é o que você pensa que pode Você é o que eu posso em você Você não é o que você tem de experiência De habilidade De inteligência Você é a minha inteligência A minha habilidade O meu poder Os meus milagres em você Nós não somos aquilo que nós vemos no espelho E nós sabemos quem nós realmente somos Frágeis Frágeis Hoje eu mandei uma cartinha para o meu discipulador Eu já estou há alguns meses assim Que eu estava assim Um discipulado um a um Legal Viajei Ele viajou Correria E eu tal Aí hoje eu mandei um recado para ele E eu falei para ele Olha Eu estou até com vergonha do senhor Porque a gente está fazendo discipulado E eu vou falar que nem ao filho pródigo Já nem sou digno de ser chamado teu discípulo Mas faz-me como um discípulo Temporário Se não puder ser toda semana Fala comigo de 15 em 15 Se não puder Fala comigo uma vez por mês Mas eu queria te falar Que nós somos 8 mil pessoas E você é parte disso E eu sou muito frágil para conduzir isso Eu preciso de você O meu discipulador falou ali Claro que eu continuo com você A gente é frágil A gente precisa de ajuda A gente precisa declarar claramente O que a gente pensa da gente Só que como tem gente covarde na igreja Covardia Não é que você não sabe que você é frágil Que você é limitado Covardia É você não lutar apesar de ser frágil É você não meter o peito Apesar das suas dificuldades É você não crer que você tem que se esforçar Apesar das suas limitações Covardia Coragem Não é você se achar melhor Se achar poderoso Coragem É você acreditar Que Deus te aperfeiçoa Que Deus te motiva Que você é trabalhador Que você não se curva Que você é aguerrido Que você tem que tentar o melhor Ser corajoso Não é ser maluco não Ser corajoso Não é se meter em qualquer furada não Ser corajoso É você deixar com que a fé motive você Para você ir Aonde você sabe que você não pode Mas em Deus você tem que chegar É você tentar O que nunca ninguém tentou Mas se Deus está falando para tentar Eu vou tentar Coragem Não é você fazer o que está dentro do seu controle Coragem É você fazer o que está fora do seu controle Mas você sente alguma inclinação de Deus dizendo Faz alguma coisa fora de controle Coragem É você ter amor Porque o amor É a maior fonte de coragem Pergunta para uma mulher Pobre Largada pelo marido Com cinco filhos Se ela vira E fala assim Ah, eu estou sozinha Vou deixar essa criança morrer Ela mora em uma favela Ela está pobre Ela está ferida Ela foi abusada O marido foi embora Ela trabalha de faxineira Porque se você trabalhar em uma casa só Ela ganha menos Ela faz faxina de segunda a sábado Rala que nem uma condenada Chega sete horas da manhã numa casa Sai seis horas da tarde Trabalhando Limpando janela Limpando luz Varrendo tudo Passando pano em tudo Faxina E quando ela chega em casa Ela tem que fazer comida para os filhos Ela tem que ajudar a menina A fazer lição de aula Ela tem coragem assim Só com amor Quem não ama Nunca vai ter essa coragem Queridos Falta valentia no povo de Deus A gente fala assim Vamos ganhar a cidade Vamos empolgar todo mundo Vamos trazer O Michael W. Smith Tal Vamos fazer um evento No Maracanã Ele fala Não rapaz Vamos trazer o povo aqui da igreja mesmo Vamos fazer no quintal lá de casa A gente fala assim Vamos reservar Ali o HSBC Arena Vamos fazer um evento grandioso Ele fala assim Ah cara Tem um boteco do Bolão Perto lá de casa Vamos fazer lá No boteco do Bolão Você fala Vamos trazer O Billy Graham Ele está um senhorzinho Ele está velhinho Mas vamos trazer ele Só para ele ficar presente lá Para a gente se inspirar No maior pregador do século XX Ah meu irmão Vamos trazer ninguém não É muito caro Irmãos Nós fizemos três anos consecutivos O Natal lá no Barra Music Para seis, sete mil pessoas Três anos consecutivos Pensa no que é montar cenário No palco enorme do Barra Music Uma super produção Passou Mas por que vocês nunca mais fizeram? Nunca mais fizeram Porque agora não temos esse espaço aqui E é muito caro Muito trabalhoso lá E aqui Eu com três sessões Aqui eu atinjo O dobro de pessoas Que eu atingiria lá Num dia só Mas nós fizemos três anos seguidos No Barra Music Show de Broadway De Broadway Negócio de louco Quando A gente Estava lá na escola municipal No primeiro culto Eu falei assim Essa igreja Vai ser uma das maiores igrejas Do Rio de Janeiro Essa igreja Que vai ter programa de televisão Essa igreja Vai ter programa de rádio Meus irmãos A Valentina vinha Deus ia falando Não era eu Era o Espírito falando Eu falo Depois que eu falei aquilo tudo Eu falei Meu Deus Eu falei coisa demais Meu Deus do céu Passei do limite Foi Jesus Eu falei Eu prometi muita coisa Mas Deus Ia falando Ia falando Se você tiver no Espírito Ele vai falar Só que quando eu falava Pelo Espírito O meu ouvido Também ouvia Toda vez que você fala Alguma coisa Que a coragem do Espírito Te dá Você mesmo ouve E a palavra Vai produzindo em você Fé Força Vigor Gideão Gideão Só foi selecionado Porque era valente E ele Provou isso Que com trezentos Sentindo que Deus Estava com ele Ele foi pra dentro Ele encarou Queridos Na igreja Qualquer mal estar Tira a pessoa Do culto Tira a pessoa Da célula Tira a pessoa Do ministério Qualquer coisa Está chateadinho É covarde Qualquer coisa Desiste De uma das coisas Da igreja Ah, pra me aborrecer Não faço não Faz isso no seu trabalho Se você é corajoso Fala pro teu chefe Me aborreci Vou pedir as contas Hoje Pede Está molho Arrumar emprego Vamos pras coisas de Deus Todo Covarde Froxo Ah, o pastor Falou um negócio Hoje que eu não gostei Não volto nessa igreja Ah, para com isso Cresce Muda de fase Vai jogar Pac-Man O que que é isso aqui Pac-Man Um joguinho que fica assim Comendo um negocinho De criancinha Vai jogar Pac-Man Meu irmão Joguinho que eu jogava Quando eu era pequeno Por favor Nós somos corajosos A gente peita a situação Tem um problema negra A gente resolve Tem uma situação Que não está legal na célula A gente vai pra dentro Pra resolver A igreja está numa luta Aí nós vamos pra dentro Irmão Nós tínhamos que pagar Nós tínhamos que pagar Um milhão e meio E nós pagamos Um tempo de crise Passou Mas como é que foi isso Não me pergunte Coisa louca Coisa doida Coisa doida Gente que eu nunca vi Me mandando E-mail Pastor Deus mandou Fazer isso E Deus me prosperou Eu entreguei isso pra Deus Fechei um contrato novo Que eu vou ganhar Dez vezes isso e tal Pastor Só acredito Que a minha ação Na justiça saiu Um mês antes De pagar um negócio Duas semanas antes Pastor é Deus E tal Fiquei assustado Daí que eu fico mais corajoso ainda Quando vejo essas coisas Por isso que eu quero comprar O terreno do Vida Vitoriosa logo 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 Fazer o acampamento Olha o nome Olha o nome Sede Campestre Atitude Coisa linda Ah pastor Por que Queridos Um dia Eu passo Um dia eu morro Um dia Outro pastor Assuma a igreja Eu só tenho uma vida Eu tenho pouco tempo Pra fazer o meu melhor Por ela A vida é passageira Querido Se a força Pra trabalhar Você tem até um Determinado ponto Até determinada idade Meus amados irmãos Em último lugar Eu queria dizer Se teu desafio É grande demais Lembre-se Que com Deus Você sempre Tá em vantagem Ele foi com trezentos Só tenho detalhe Ele foi com Deus Você não tem dinheiro Você tem detalhe Você tem Deus Você não é o melhor Do mercado Nessa área Mas você tem Deus Sabe qual é o problema? A gente não acredita nisso A gente às vezes Olha e acha Que Deus Vai agir na vida Dela Dela Dele Dela Dele Nunca vai agir na tua Tu sempre vive Da experiência dos outros Tá na hora de você viver A tua Você sempre acha Que o milagre Foi mandado Pro outro O milagre foi pra você Você sempre acha Que vai acontecer Uma coisa inacreditável Por exemplo Nós estamos aqui agora Você pode estar Em um mês Você que está solteiro Em um mês Passando o Natal Com o homem da sua vida E aí? Lembrando Em um mês Pode vir Com a fita vermelha O seu presente de Natal O homem da sua vida Você vai conhecer Ele vai cantar pra você Feliz Navidad Ele vai te encantar Por que que não? Busquei a Deus Eu queria um casamento Eu queria uma pessoa Na minha vida Eu queria Mas eu não queria Por que era não? Eu não queria um cara Que vem Prova E vai embora Que nem tubarão Sabe como é tubarão? Tubarão não gosta De carne humana Ele morde Quando ele morde Ele não gosta Ele larga Ele morde Mata Mas ele não come Ele não gosta Tem homem que só quer Provar Morder Senhor Tira os tubarões Seis meses Você fica milionário Em seis meses Passou Mas esse aplicativo Que eu pensei Já tem no mercado Tem Mas não foi divulgado Igual o seu Tem Mas ninguém está usando Você pode ter uma ideia De um bolo diferente Um pão diferente Que só no Natal agora Você vai vender ele pra fora Ele todo bonitinho Condecorado Você vai botar Dez mil reais No bolso Líquido Do negócio Você vai fazer agora Com fruta cristalizada Vai vender pra fora Vai vender criagora Todo mundo fala um pro outro Você vai começar a vender Semana que vem esse negócio Esse negócio vai bombar Você vai botar Dez mil reais No bolso Você vai passar um Natal Com peru sadia Na mesa Passou Não tinha pensado Pensa Pensa Bota Isso agora pra funcionar E bota o coração Pra crer Busque a Deus Tem 40 dias Pra acabar o ano Você vai ficar parado Vai ficar esperando Cair do céu A Bíblia diz Que Noé Andava com Deus Em meio A geração Corrompida Hoje Nós temos uma geração Corrompida Dentro da igreja também Uma geração Medíocre Uma geração Que só quer cantar 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 E ouve a mensagem E dá um glória Quando é uma coisa Mais positiva Mas não vive Nada do que cantou E do que ouviu Durante a semana Não lê Bíblia Não ora Não busca a Deus A vida é podre O namoro é podre Bebe todas Com os amigos Conta piada imoral Fala palavrão Assiste programa imoral Vê pornografia E que é o melhor De Deus Esse é o problema Queremos dar o nosso resto E de Deus Queremos o melhor É incoerente É incoerente Uma mulher Foi abandonada Pelo marido Eu termino aqui O marido Tentou tirar tudo dela Ela só tinha Acho que Quarta série primária Ela foi Pra máquina de costura Conseguiu uma cliente Duas Três Vinte Chegou um ponto Que ela botou O preço dela acima Ou o fulano Encareceu Pra quem quiser Fila de espera Pra costura dela À noite Escola Terminou o ensino médio O ensino fundamental Terminou o ensino médio Começou a ganhar dinheiro Comprou um carro Pra ela Comprou mais uma Máquina de costura Botou um auxiliar Comprou outra máquina Botou um auxiliar Comprou outra máquina Botou um auxiliar Ela agora Tem um ateliê Ela não é mais uma costureira Ela agora É uma empresária Ela agora Não é apenas Uma Uma profissional liberal E o cara O Zé Ruela Foi pro relacionamento Que deu errado O dinheiro Que tinha Da separação Estourou todinho Ela tinha ficado Com a casa Reformou a casa toda Botou tudo Do banho do melhor A casa Que era uma casa Simplesinha Virou outra casa Na mão dela Se tornou Uma mulher honrada Digna Líder do Ministério De Ação Social Da igreja Sabe o que aconteceu Gente O cara foi lá Pedir perdão Falar pra ela Que não merecia Ela de volta Porque ela é muito Melhor que ele Mas se ela aceitava Pelo menos Ele convivia um pouco Mais com ela Com os filhos Que ele nem procurava Depois de um tempo Ele falou assim Fulano Eu sei que eu não mereço Mas eu posso Tentar te namorar De novo Ela falou Vou pensar E vou orar Se sou eu Eu falo Vou pensar E vou orar Seu animal Ela virou pra ele E falou assim A gente pode namorar sim Só tem um detalhe Eu só vou namorar Com você Quando eu ver Que você se converteu E não adianta Você ir pra igreja Pra me enganar Eu quero ver conversão Que eu te conheço Como ninguém te conhece Nem tua mãe Te conhece Mais que eu O cara foi pra igreja Se converteu Se batizou Ela casou com ele De novo Deus Tem saídas malucas Pros corajosos Que acreditam Que com Deus Você está na frente Curve a sua cabeça Eu não adianta 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 Eu adianta Eu não adianta Eu adianta Eu adianta Obrigado.